O deputado Molon, senhoras deputadas e deputados, eu lamento profundamente não ter chegado atrasado, não poder ter ouvido, quer dizer, eu cheguei cedo demais e depois acabei, não estava acontecendo, mas gostaria muito de ter ouvido a Helena e o Guilherme, porque acho que eu teria aqui uma oportunidade mais completa de ouvir, de falar sobre esse tema, mas é algo que me angustia, porque a gente está aqui e a gente faz uma audiência pública e o tema dessa audiência é a violência contra jovens negros, o que nos chama, o que faz com que a gente perceba que esse é um problema é algo assustador, é gravíssimo, é a quantidade mesmo de jovens negros assassinados em confronto com policiais, etc., de jovens negros lotando as penitenciárias e de jovens negros na fila para ir para um desses dois lugares, ou para a cova ou para a prisão. Independente da quantidade de políticas de integração, de promoção de igualdade, que é algo que eferveceu nos últimos dez anos aí no Brasil, antes nem se tinha instrumentos de governo, etc., para tratar desses temas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupadíssimo quando eu percebo que a evolução das políticas públicas, das criações de secretarias, de departamentos, etc., não correspondem a um sinal evidente de que o problema que está sendo tratado esteja sendo solucionado. Claro, não vamos, nessas minhas palavras, eu não quero estender o leque de causas, etc., e tal, que podem levar a isso. Mas é tão assustador, vou falar aqui algo que eu nem parei para refletir sobre o que eu vou dizer, mas me veio na cabeça o seguinte, na convivência diária, lá do Rio de Janeiro, etc., nessas últimas ações policiais de ocupação, de tomada de território e de prisões de lideranças, etc., que aparece no jornal, é impressionante como o negro não faz parte mais nem da chefia do crime organizado. O negro são pouquíssimos, poderia ser que bom, não é? Não, 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 eles não estão, porque a sofisticação do crime organizado, a contabilidade, que é o matemático, é o professor de química que está no crime organizado, contabilizando, é o gerente geral financeiro do NEM, da Rocinha, etc., que já estão com conhecimentos de estudo para comandar essa coisa. Quem é que vai dar o dinheiro para o policial, o corrupto? Porque o jovem negro não tem ascensão nem mais dentro da escala do crime, e vai aumentar o número de negros mortos, porque eles estão na linha de frente para tomar tiro de polícia. É quem vai, é quem vai, quem conhece, assiste, é quem é colocado. Repetindo lá, velha, a nossa velha guerra do Paraguai lá, olha ali, o negro que for de bucha de canhão e que voltar vivo, está livre. Se morrer, ficou. E foi assim, a nossa linha de frente naquela guerra, já naquela ocasião, era com os negros na frente. Então, a minha preocupação, para não estender, primeiro que é quase que o desejo desse debate ser constante, e sem o menor pudor de que as pessoas que a coisa mais fácil é falar, não, espera aí, não devemos separar, não, temos que pensar na juventude como um todo, temos que pensar, não, tem que pensar separadamente mesmo, porque é separado o problema. Tem que pensar separadamente mesmo, na causa dessa quantidade de analfabetos, de analfabetos, de analfabetos negros no Brasil, de juventude, de crianças analfabetas, sofrendo problema desde o início. Até porque, Molon, é algo que também eu observo muito, o que, uma modificação que nós não conseguimos detectar e resolver, que foi a passagem de geração, da geração dos pais e avós negros, que tinham inserção na sociedade, vinda desde lá de trás, etc., ocupando lugares, trabalhos, empregos, funções na sociedade, e obtendo salários, e de que se contentavam, se contentavam com aquilo, que foram criando os seus, gerando seus netos e seus filhos, que, inclusive, não se contentam também mais, não. O jovem negro hoje, ele pode não estar preparado para assumir uma função, mas ele tem consciência do que ele não quer mais fazer. Ele não quer só o resto para ele, não. Ele não quer só o pior emprego para ele, não. Ele não quer só o tendis conga quando todo mundo tem Nike, não. Ele não está preparado, nós não demos subsídio, para que ele conquiste isso. Mas, dentro dele, ele já sabe que fala, olha, não dá pé, desse jeito não dá pé. Então, para deixar alguma coisa de concreto na minha indagação, por não ter ouvido, principalmente vocês dois, por ter ouvido toda a proclamação dos trabalhos importantíssimos feitos na Secretaria de Política e de Promoção, acredito que tenha sido o tema do representante do Ministério, representante da Juventude. Nós estamos na audiência pública, mas que, no fundo, nós estamos com três representantes do governo, três representantes do poder e com a visão do que é esse poder. Eu sou um parlamentar de oposição, mas eu não sou louco nem cego de enxergar o esforço grande de políticas governamentais nessa área e em outras áreas. Mas, também, não posso repetir aqui o discurso de que isso signifique definitivamente benefício, pode significar avanços de política, pode significar avanços de uma série, mas não posso achar que isso, e que eu esteja vendo resultados disso, hoje, lá na ponta. Não vejo e não percebo isso. Seria isso que eu queria perguntar, se alguém puder me responder, assim, olha, Estepan, objetivamente, por causa das nossas políticas, nós conseguimos mudanças aqui, aqui e acolá, que são essas mudanças que eu não vejo. Aqui eu encerro minhas palavras. Vou aqui ao banheiro um minuto, porque esse negócio aqui é tanta água aqui que meus rios voltaram a funcionar. E volto. E aí E aí E aí E aí